Nós vamos tratar hoje de um assunto muito questionado, questionado por crente, por evangélico, por pessoas que não acreditam em nada. Mas nós não vamos abordar esse assunto, não. Todos nós, católicos, apostólicos, principalmente romanos, sabe que Nossa Senhora, a bem-aventurada Virgem Maria, ela não teve outros filhos, não teve nada. E quando eles não têm mais nada para falar, aí eles falam que Jesus foi mal educado com a mãe. Não, vamos deixar isso. Isso aí é assunto muito bobo. Nós vamos focar em outro lugar. Deus nos deu livre-arbítrio. A gente faz o que quer, né? Faz coisas que não deve. Faz coisas que deve. Então, Deus deixa acontecer. Agora, Deus, Deus Pai, aquele que está no céu guiando Jesus Cristo, porque Jesus Cristo sempre falou, eu vim para fazer a vontade do Pai. Então, Deus também tem suas preferências. Ele conversava com Jesus através de parábolas. A parábola de Deus é diferente da parábola que Jesus contava. Então, Deus, Deus, ele promoveu uma parábola. Jesus estava no meio de muita gente. Você fala multidão? Multidão é coisa nenhuma. Tinha muita gente, possivelmente, numa sinagoga. Porque Jesus, quando estava dentro de um prédio, ele falava na sinagoga. Estava todo mundo escutando ele ali. Quando veio um judeu e falou com ele assim, a tua mãe estão lá fora. A tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Isso é uma parábola de Deus. Isso é uma montagem de Deus. E Jesus entendeu muito bem. A tua mãe, que estava esperando lá fora, é a religião judaica. Jesus era judeu. Todos que estavam lá fora eram judeus. A tua mãe, quer dizer, a religião judaica, está esperando você lá fora, para você falar lá fora o que você está falando aqui dentro. Quer dizer, os judeus incitaram Jesus a falar lá fora o que ele estava falando dentro da sinagoga. E seus irmãos? Seus irmãos somos nós. Somos nós. Nós não somos judeus, não. Mas ali, naquele momento, eram todos judeus. Seus irmãos estão esperando você lá fora. Quer dizer, Deus promoveu uma parábola para que todos entendessem. Ele não estava preocupado se Jesus tinha irmão, se Nossa Senhora era vírgula, se não era. E a preocupação de Deus naquele momento é que falou com Jesus. A tua mãe, quer dizer, a religião judaica, e teus irmãos, os judeus, estão lá fora esperando para você falar para eles o que você está falando aqui dentro. Isso é uma parábola de Deus. É uma coisa muito interessante. Agora, esse negócio, se Nossa Senhora era vírgula, se não era, se tinha irmão, se Jesus foi mal educado com a mãe, pelo amor de Deus. Isso aí não soma nada. Isso aí é uma interpretação polêmica. que vai... É porque, na verdade, na verdade, eles têm medo de Nossa Senhora. Nossa Senhora é mãe. Nossa Senhora, ela não fala à toa, não. Nossa Senhora não pede construção de igreja, nem nada, não. Uma vez eu falei, a senhora quer que construa alguma igreja? Não, meu filho, eu quero que você encha que estão vazias. Então, a mãe de Deus não está preocupada com isso. Aquelas pessoas que falam de Nossa Senhora é que têm medo dela. Morrem de medo da mãe. Lá na doa de Caná, ela falou assim, fazei tudo o que Ele vos disser. Ela não perguntou a Jesus, ela não foi aconselhar com Jesus, porque Jesus falou com ela, não é minha hora. Ela nem respondeu. Faça tudo o que Ele vos disser. É aquela autoridade de mãe. É aquela autoridade medianeira. É aquela autoridade que sabe o que está fazendo. Não é? Jesus entregou para ela o Pai. O Pai que está na nossa cabeça, entregou para ela. O Espírito Santo entregou para ela toda essa vivência humana. Para ela não se preocupar, se ela era virgem ou não, ela não está preocupada com isso. Pode falar à vontade. Mas, o temor que as pessoas têm de Maria, você tem uma ideia, os muçulmanos falam a bem-aventurada Virgem Maria. Então, nós estamos tratando hoje de uma parábola de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho é aquele que vê, que cheira, que escuta, e Deus Espírito Santo é aquele que fala, todos os três, montar essa parábola para poder Jesus entender que ele estava diante daquela religião que iria crucificá-lo mais tarde. Jesus falou assim, quem é minha mãe? Quer dizer, a religião judaica tem algum poder sobre mim? Quem são meus irmãos? Vocês que estão escutando, tem poder sobre mim? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Era horrível. Estava aquela turba escutando Jesus, mas cada um pedindo pela sua vontade. Não estava falando sobre a vontade de Deus. Não estava. Então, hoje é uma parábola de Deus. Ele montou, realmente aconteceu, mas Jesus entendeu o acontecido. quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, de Deus que está na nossa cabeça. Então, fica o meu recadinho de hoje. Não é nada de especial, não é nada teológico, mas a gente prescuta o que Deus está falando, o que Jesus está falando, o que o Espírito Santo está falando, a gente percebe que contra Jesus nada mais. Contra Jesus é aquele que não faz a vontade de Deus. Aqui ele está contra. Está bom? Então, fica o meu recadinho de hoje. sozinha, Obrigado.